Música Me chamo Hélio Capelete, sou produtor rural de Abelardo Luz Santa Catarina. Me chamo Tatiane Capelete, sou esposa do Hélio Capelete. A gente planta soja, milho, feijão, trigo, aveia, azevém. A gente adquiriu os implementos de baldã para ter agilidade no preparo do solo e também para auxiliar no plantio das culturas de inverno, que seriam trigo, aveia, centeio e azevém. Assim a gente tem um maior rendimento e uma melhor qualidade da cultura implantada nas nossas terras. A gente prioriza a qualidade, a produtividade e a rentabilidade, pois tudo que se planta acolhe. Música 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 Música